Eu posso matar você! Não temos que fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! É só isso? Eu aguento! E você? Não é o bastante! O rapaz acha que você mudou! Para com isso e prova que sim! Chega de conversa! Não tire e morra! Você é assim porque o pai de todos quis! Você tem escolha! Vocês todos vão morrer! Não! 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 A precisão do que você está sendo destruído! Você tem que irá! Não! Não haja como se me conhecesse! Você atacou a minha filha! Não! Eu não! Eu trouxe isso pro meu lar! Pra minha família! Vai logo! E agora é o fim. Morra primeiro. O garoto, depois. Bicho, levanta! Vamos! Você atacou a minha filha! Não! Eu não... Você trouxe isso para o meu lar! Para a minha família! Agora é o fim. Morra primeiro. O garoto, depois. Agora é o fim. Morra primeiro. O garoto, depois. Agora é o fim. Um de nós morre hoje! Ainda não vai ser eu! Não é isso que a turguia? Não diz o nome dela com essa boca imbunda! Tudo estava bem antes que o Loki apareceu! Ei, vem! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Vai, Tratons! Levanta! Ainda não vai ser eu! Thor, não é isso que a turguia? Não diz o nome dela com essa boca imbunda! Tudo estava bem antes que o Loki aparecer! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Thor, escuta! Não quero escutar nada de você! O Odin não... Cara essa boca! O que você está esperando? Sua filha, meu filho, a chama de amiga. Se tentar machucar ela... Eu não vou. Você não sabe o que eu fiz? Sim! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... Somos destruidores! Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos... Nós temos que ser melhores. Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! A Sif tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai! Pegue o martelo e mate quem eu mandar! O que é isso? 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 Não! Tord, isso é culpa deles. Eles fizeram isso com nossa família! Tord! Parece que eu tenho que fazer tudo aqui. Seu próprio filho! Sua neta! Por quê? Tord vai ficar bem. Eu a salvei. Já o Tord vai defender de vocês. Vocês o puseram contra mim. Vocês puseram todos contra mim. Pegue Pegue Bebe Oh, gente, por favor. Você pode acabar com isso. Você pode acabar com isso. Entregue a Máscara. Claro. Confiar em você? Que ótima ideia. Você começou essa luta. Não, não. Tudo isso começou antes de vocês chegarem. Você não é ninguém. É uma faga. Matador de deuses. Hein? Não. Um perdão. Ah. 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 Não, não, não. Não vou deixar acabar assim. Não acredito nisso. Olha a sua direita. Não, não. 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 Pai? Freia? Você conseguiu, Loki. Não, não, não. Chega de lutar. Não. Isso não importa agora. É o seu momento, Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino. Campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação. Desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Você nasceu pra isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Não! 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Não! 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 Por que fez isso? Não! 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 Seja. Atacar! Você esperou muito tempo por isso, não é, Fri? Eu também! Tarde demais pra isso! Eu também tô aqui, desgraça de todos! Do que me chamou? Do que me chamou? Essa é pelo braço! Um, não! Um, 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 um... Um, 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 um... Rok! Rok! Seis suas tantas! Viva! Viva! Não entendi! Rok! Não! Não! Você estragou tudo! Tudo o que eu quis! Tudo pelo que eu matei! Eu só queria respostas! Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido! Por que fez isso? Responde, Loki! Por que você fez isso? Não entendi! Viva! Tive! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você fez isso. Suas escolhas. Matou seu próprio filho. Não foi escolha minha. Não tive uma. Sempre tem uma escolha. Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Por que tinha que dizer isso? Sofna. Sofna. Ãpfra. Tessu. Sofna. Redão. Sofna. Sofna. O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui... Não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo o que importa. É isso que ele merece. É o Ragnarok. Ele chegou. Hora de ir. Mas ir para onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante. Tá. Venha. Rápido. Você tem que ver. Você tem que ir. Freia. Está na hora. Atrás. 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 Não tenha medo. Não importa o que aconteça. Estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue. E vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Acorde, Deus. Acorde. Que bom que voltou para nós. Oi. Cadê... Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Valeu, é. Valeu, é. Até a próxima. Fandriai. Fandriai. Eplajai. Fandriai. Obrigado.